Fala pescador e pescadora! Hoje novidade da KV para vocês, que eu trouxe com muito carinho. Isca Tuvira Meia Água, espetacular. Pescaria de flechão, robalo flecha. Pescaria de Tucunaré Açu, espetacular. Peixes maiores, peixe de mar também, dourados do mar, dourados de rio. Vai e vai muitíssimo bem. Pesquei com ela, inclusive, recentemente, lá no Amazonas, do Curaia Açu. É uma isca que, olha, a característica de nada dela é espetacular. A silhueta é muito boa. São muitas cores disponíveis. Vocês vão gostar demais da conta. O preço é o preço da KV. O precinho lá embaixo, concorrência altíssima, muito boa. Custo-benefício, sem igual. Vamos aqui na bancada, vou mostrar para vocês três unidades delas. E depois vou passar a foto aí, que é cor pra caramba. É muito boa. Vamos lá. Essa é a Tuvira, tá, pessoal? Tuvira da KV. Dá uma olhada nessa silhueta, pessoal. Olha só. Olha a silhueta dessa isca. Uma isca nadadeira, nada demais da conta. É muito bacana, tamanho muito bom. Deixa eu começar mostrando para vocês as primeiras características dela. Olha aí, ó. Então, olha lá, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Tuvira é o nome da fera, tá, pessoal? 18 gramas, peso ótimo para você arremessar. Mede 12 centímetros, ação, meia água. E como eu falei para vocês, a característica da silhueta dela já demonstra aí que a isca é uma isca que nada demais da conta. Eu trouxe aqui três cores. Três cores. Essa aqui é transparente com marrom. É uma cor diferente. Não é uma cor normal que você vê muito fácil nas iscas no mercado. Essa corzinha, inclusive, eu usei no Amazonas. É muito boa, tá? Muito bacana mesmo, tá? Olha só. Tem os detalhes do rajado aqui, né? Onde você vai percorrer as esferas aí. Isso dá uma característica legal na isca. Você vê por essa aqui, ó. Branca cabeça, rabo vermelho, né? Branca. Tem um leve avermelhado no rosto. E o rabo vermelho também tem os mesmos rajados bacanas. Você tem aqui também a branca osso, né? Que é muitíssimo legal e é super tradicional. Mas a silhueta é muito boa. É uma isca que nada muito bem. Tem uma boa flutuação. Uma boa flutuação. Muito bacana mesmo. É uma isca que comporta aí para você pescar, por exemplo, dourados de mar, dourados de rio. Tuponaré azul. Tuponaré maiores, os azuis também. Ou até um amarelo maior. Os robalos flechas também. Vai e vai muitíssimo bem. Olha só. Eu usei ela no Amazonas. Olha. É sensacional para você pescar tuponaré azul, tá, pessoal? Fantástica. Nada demais. Rebola demais. Uma isca com custo-benefício muito igual. Se você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, você vai ver que o custo dela é um custo sem igual. Custo-benefício fantástico. Ela fica bem barata. Tem muitas cores. Estou passando aqui embaixo. Várias e várias cores dela para você ver. É muito bacana. Vale e vale muito a pena. Ó, o link eu vou deixar na descrição. Você vai lá no www.espaço-pesca. É só clicar no link e vai direto lá para a loja para você poder olhar as cores, olhar com mais carinho os valores direitinho e poder também adquirir. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto